Exercício de regra de 3 Uma máquina trabalhando durante 4 horas produz 600 peças. Quantas peças iguais serão produzidas por essa máquina se ela trabalhar durante 9 horas? Analisando o exercício, a primeira coisa que eu faço quando resolvo um exercício envolvendo regra de 3 é analisar as grandezas que estão relacionadas. Nessa primeira informação eu tenho uma grandeza que é o tempo, que é horas e uma outra grandeza que é peças. O que é grandeza? É tudo aquilo que eu posso ser quantificado. No caso, horas eu posso quantificar, que são 4 e peças também eu posso quantificar, que são 600. Vamos colocar no papel? Vamos. Uma máquina trabalhando durante 4 horas. Então, 4 4 horas Produz quantas peças? Produz 600 peças. A pergunta é Quantas peças serão produzidas? Quantas peças? Ele quer saber quantas peças serão produzidas Por essa máquina, se ela trabalhar durante 9 horas? Aqui é uma análise bem simples. 9 horas eu colocaria embaixo de peças ou embaixo de horas? Horas eu coloco embaixo de horas, peças embaixo de peças. Como eu tenho o dado, o segundo dado que eu tenho é 9 horas, Eu vou colocar o 9 embaixo de horas, porque o horas é da grandeza. O 9 é da grandeza a horas. Então, eu vou analisar. 4 horas eu produzo quantas peças? 600. 9 horas eu vou produzir quantas peças? Como eu não sei a quantidade de peças produzidas, eu indico pela letrinha X. Se eu analisar esse exercício, eu tenho... Veja, o que está acontecendo com as horas? Com 4 horas eu produzo quantas peças? 600. O que está acontecendo com as horas? Está aumentando a quantidade de horas. Se eu aumentar a quantidade de horas em uma máquina produzindo peças, Se eu aumentar, a tendência é aumentar a quantidade de peças. Vamos analisar aqui do lado. Se eu aumentar as horas da máquina trabalhando, ela vai aumentar as peças. Uma outra relação, se eu diminuir as horas que essa máquina trabalha, Ela também vai diminuir as peças. Essa grandeza, no qual aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Ou se diminuir uma grandeza, diminuir outra, Chama-se grandeza diretamente proporcional. E como é que eu resolvo uma grandeza dessa? Ela é simples. Basta eu multiplicar, eu analiso, coloco as grandezas, Uma embaixo da outra, ou seja, uma razão embaixo da outra, A grandeza horas e a grandeza peças. E nesse caso, como é uma grandeza direta, Eu vou multiplicar cruzado as duas grandezas. Nesse caso, do lado de cá, fica a multiplicação que tem x. No nosso caso, 4 vezes x. E do outro lado do símbolo de igual, A multiplicação dos números. Então, eu tenho 9 vezes 600, ou 600 vezes 9, tanto faz. 9 vezes 600. 4 vezes x dá 4x. 9 vezes 6, 54. Com 2, 0, 5, 4. A resultante da conta vai ficar 5.400. Dá uma analisada. Esse 4 passa para baixo dividindo. Ok? Então, eu teria como resposta desse exercício, vamos pegar a calculadora, 5.400 divididos por 4, resposta 1.350, ou seja, uma máquina trabalhando 4 horas produz 600 peças, se ela trabalhar durante 9 horas direto, ela vai produzir 1.350 peças.